Eu tenho um link aí, não tenho um link? Eu tenho, a Mayara tá aqui, linda e maravilhosa. Durante a Operação Horus, no município de Coari, a polícia prendeu um homem suspeito de matar uma adolescente de 15 anos de idade, em maio de 2020. Mayara, boa noite, minha filha. Eu fiz uma pergunta e você não me respondeu. E a casa nova, aprovada? Tá super aprovada, nem dá vontade de trabalhar, só quero ficar lá dentro agora. Eita, eu sei o que é isso, é muito gostoso. Quando a gente vai pro que é nosso, né? O nosso teto é a maior riqueza. O nosso ninho, eu tenho certeza que o Alisson também deve estar muito feliz. Sua filhinha também, que Deus abençoe, viu? Que traga muitas alegrias, felicidades e harmonia pra vocês. Amém, Siqueira, muito obrigada. Beijo grande, beijo grande. Amém. A polícia tá prendendo todo dia. Lamentavelmente, quem solta é a velha audiência de custódia, onde eu não sei como é que é feita essa análise, de quem faz, quem fica, quem sai pela porta da frente. Eu mostrei pro Brasil há poucos instantes, um cara em Minas Gerais, em Minas Gerais, que pegou o carro do amigo pra ir comprar mais bebida, ele tava bebendo. Foi buscar mais bebida. Sem habilitação, sem nada. Ele atropelou a babá e uma criança, matou os dois. E ele se apresentou na polícia dois dias depois e sabe o que aconteceu? Vai pra casa, tá tudo certo. Matou uma pessoa, duas pessoas. A babá e uma criança. Então é que no Brasil eu não sei mais como é que funciona. Eu tô perdidaço. Sabe? A deputada Flor de Lis mandou matar o marido, todo mundo sabe disso. O pastor mandou matar o marido, com a ajuda de alguns filhos, né? Você pode chamar de filho. Tá solta, né? Indo pra Assembleia trabalhar como qualquer cidadão. Não vai em nada. Não vai em nada. O senador Chico, aquele que foi pego com o dinheiro na cueca. Cheio de dinheiro. Tá no Senado trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Agora imagina você. Você, cidadão comum. Imagine que... Eu sei que você não precisa disso, nem vai fazer. Mas imagina que o teu patrão, na casa do teu patrão, tá terminando uma construção e lá tem um bocado de tijolo que já tá até quebrado. Aí tu pega quatro tijolos desses e passa pela porta do condomínio. Vão te chamar de quê? Ladrão. Olha o seu fulano. E tem os baba-ovos, né? Olha. Tá levando seus tijolos. Já passou aqui uma carreta. Ué, já pra incriminar o cara. Não é assim? Prende o ladrão de tijolos e deixa o cara que rouba muito, que trafica muito, que todo mundo sabe o que é. Deixa solto. Como é que vai entender esse país? Eu não sei. E traficante, senhoras e senhores, não é aquele que mora na comunidade, na periferia, não. Ele tem um belo de uma casa, um apartamento de cobertura. Ele tá muito bem, sabe? Ele tá muito bem. Ele nem se mistura. Primeiro que ele não cheira, ele não fuma. Ele sabe que não presta. Ele não oferece nem a esposa, nem a mãe, nem o filho, nem nada. Só pra tu. Deixa eu mandar um beijo muito, muito grande aqui. Esse beijo vai especialmente pra todas as enfermeiras e enfermeiros. Você lembra o nome daquele enfermeiro muito gente boa, que nos atendeu na última vez que eu estive lá no hospital? Muito, muito... A mãe dele. Falei até com a mãe dele pelo celular. Enoque. Enoque, perdi seu contato. Você tá com o número dele? Enoque, tô te devendo um drink, viu? Enoque. Um beijo pra você. Quer dizer, tem outro também que tava lá com ele. Tem um médico. Muita gente boa. O baixinho, rapaz. O Enoque. Enoque, enfermeiro, um beijo pra você. Ele é um doce. Me tratou com carinho. Meu Deus do céu. E ele... Outra coisa. Ele é super bem, assim, graduado. Ele dá aula, sabe? Ele é um cara muito, muito querido. Muito inteligente. Hoje ele já tem, sabe, autonomia pra dar aula em qualquer lugar do país. Ele é muito bem preparado. E a mãe dele é um doce. Eu não lembro o nome da mãe dele agora. Falei com ela ao telefone naquele dia. Enoque, um beijo pra você. Tô esperando uma visita sua em nossa casa, viu?